Olá, boa noite. Hoje, aqui no quadro Dica de Literatura, queremos indicar o livro História Natural de Sonhos, escrito pelo naturalista, amigo de Darwin, Fritz Müller, Johann Friedrich Theodor Müller. Fritz Müller é mais conhecido por sua produção científica e principalmente por seu livro intitulado Fatos e Argumentos a Favor de Darwin. Pouca gente, entretanto, sabe que Fritz Müller, ao chegar aqui no Vale do Itajaí, vindo da Alemanha, dedicou-se também a escrever poemas. Sim, poemas. Poemas didáticos que retratavam a fauna e a flora locais e eram escritos como meio didático para suas filhas, já que à época havia pouco material didático, escrito em língua alemã, que trouxesse a realidade tropical para suas filhas. História Natural de Sonhos é um livro copilado por Denis Randins e Lia Carmen Puff, por eles também traduzido, e que traz, então, um conjunto de poemas escritos por Fritz Müller. Publicado pela editora Naoem Blue, História Natural de Sonhos traz ainda ricas ilustrações e notas explicativas a respeito do cotidiano e do contexto em que os poemas foram escritos. Para quem deseja conhecer um pouco mais da literatura local e deseja também conhecer um pouco deste lado artístico de Fritz Müller, História Natural de Sonhos é uma boa opção. Até a próxima semana com mais um quadro Dica de Literatura.